A bala vai disparar, sem maldade ela não volta, tem a transparência, então dispara a bala, mas o peso do gatilho é muito leve comparado a consciência Calderão nessa porra, o que é isso aqui? Isso aqui é magia, quando a gente fala a gente entra na cabeça dos outros e faz a magia acontecer, certo? E aí? É peraí que começa? Ô Deus! Peraí, 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 joga o flash pra cima que essa aqui é a tradição da Batalha da Leste, né? Não vamos esquecer não, não vamos meter o louco não, que a batalha não vai começar sem iluminação Eu só tenho 1%, então não dá Joga o flash pra cima, se você não tiver flash, joga o isqueiro Com certeza meu parceiro Black Panther, porque eu tô sem voz, mano Preciso muito do seu auxílio, costa pra cá Se jogar A final, basque começa! FIP começa! Batalha da Leste Quem quer batalha boa, grita o quê? SANGRE! É rapaziada, vem girar como um ponto mesmo, última batalha da noite, vamos trazer a vaga pros MC daquele jeito Vem, 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 vem 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 Vem, 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 Preto empandeirado, cheio de cultura, para de chamar meu crespo de bombril Mata-se cara no trio, mata-se cara no trio Preto empandeirado, cheio de cultura, para de chamar meu crespo de bombril Mata-se cara no trio, mata-se cara no trio Eu já tive tudo, eu já perdi tudo Tua vida é feita de fases, eu já perdi tudo Mas como que eu sou em si, a vida é feita de fases Que não maquia erros, que enxerga o acerto Tá ligado que eu ando todo dia, vou trilhando pelos becos Mas muita gente acredita em mim no momento que eu não acreditei Mas no momento que eu me reencontrei, eu nunca gaguejei Tô pisando no mesmo solo, tô batendo no mesmo coração Tô batendo com o mesmo sangue, mas tô batendo nos meus irmãos Isso pra mim não é progresso, não é sucesso ver meus irmãos no chão Enquanto eu ando pelo zubeco, eu tenho toda a minha razão Mas tá ligado que FL sempre foi mais forte E é isso, tá ligado, um salve Zona Norte Salve Batalha da Norte, vamos fazer outro contra pra vocês tomarem outro pau Entendi o seu desabafo, eu te conheço, eu até respeito Mas na guerra, se cê conta história triste, eu aperto o gatilho do mesmo jeito Gente, eu tô batendo com o perdão, cê entende, eu pego a visão Porque isso aqui é tete a tete, isso é luta fruta e isso é improvisação Então presta atenção, você falou que não maquia erros Eu nunca me maquiei quando eu tava andando nos becos A questão não é maquiar, eu falo qual que é a parada Só que você parou de se maquiar, ainda se mascara Minha máscara tá no liberada, qual que é a fita meu camarada Eu vou falar qual que é, cê não terminou o seu round Eu não entendi qual que é sua fé Porque você não terminou o round e não mandou a última improvisação Mas eu termino com a sua vida, com você eu faço a finalização Isso aqui é a batalha da Leste, certo internet, certo galera Ae, prioridade de cima, barulho quem gostou das imãs de FLP Barulho quem gostou das imãs de basquete Basquete 1 a 0, certo meu parceiro F Vamos que vamos, segundo round E aí DJ, vem com o nome DJ B2 Na moral, na moral, na moral, na moral Mó vontade de mandar o Bolsonaro e se fuder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mó vontade de mandar o Bolsonaro e se lascar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer Mó vontade de mandar o Bolsonaro e se fuder A vontade eu tô pra matar o FLP Cê entendeu no seu round, cê não me atacou Você só falou, só desabafou O basque só desabafa, matando os emissos e ele matou Cê entendeu como é, não conta história triste História triste, todo mundo tem uma história Não venho pra batalha pra contar história triste Venho construir uma nova Cê entendeu como é que é, se eu tô triste na minha goma eu vou pra luta Porque eu sei como é que a realidade minha Das minhas mil treta e mil truta Então, eu não vou ficar lamentando Eu vou levantar e vou ir Porque minha cara é agir Se sua cara é chorar, vou te diminuir E aí, ô, é filho velho Mata ele Deixava, ô, 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 ô Eu não deixava Deixava não E aí, dois, um, lima A bala vai disparar Sem maldade ela não volta Tem a transparência Então dispara a bala Mas o peso do gatilho é muito leve comparado à consciência É por isso que você corre quando eu tô nesse beat enrustido Eu vou falar pra você que agora você vai sair abatido Realmente, eu não te ataquei Eu desembacei na improvisação Eu fiz o desabafo Porque se eu não fizesse eu não era MC da profissão Minha vida é isso Minha vida sempre vai ter os motivos E se eu não contar pra mim eu vou ser um MC enrustido Porque o meu medo não é você O meu medo não é tá de joelho O meu medo é não reconhecer A pessoa que eu ver no espelho O meu medo não é reconhecer O meus irmãos que não são mais perfeitos O meu erro, de verdade, é não morrer igual homem dentro de joelho Terceiro! 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 Ter Levanta a mão geral, geral! Matem-se cara na leste! m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m! Mim, m-m-m-m-m, m-m-m, m-m-m-m-m-m! Vum, 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 vum! Mata! um, dois, quatro, três, um, hã, hã, hã! Imagem três, dois, um, O peso do gatilho não é mais pesado do que o peso da consciência Mas eu não tenho tempo pra isso, na guerra você morre se você pensa Truta eu tô na reta, truta eu tô matando Na consciência fica pesada pra combinar com a azima que eu mando Pode ser que você manda, tá ligado, você não sustenta O azima que você manda, não é igual peso da ponto 40 Vou te explicar um terço da minha cultura Que se a bala ela passar é o kit que te costura Então pode costurar, porque várias vezes eu já cansei de me remengar Eu sou MC, você não entendeu meu fio Minha arma não tem gatilho, tem um ponto e um fio Mas hoje você contou, foi um cara mais esperto Conseguiu te costurar, não tomou do tiro certo Entendeu o é pronto? Seja mais inteligente Minha mente é igual o bico, se ela sai vai sair quente Se ela sai vai sair quente Só que eu não entendo qual que é a fita da sua mente Vai sair... Vai sair no quente Pode desencaixar, pode sair quente A galera perdida até ela se achar Mas achou quem primeiro? Quem foi mais ligeiro? Quem se escondeu é quem pediu mais uma volta no terceiro? Tá ligado essa revolta Já falei, ramelão é igual a bala Ela vai, mas ela não volta Ela não vai, mas ela não vai voltar Eu posso ter mais uma volta Porque a bala vai te alojar Essa é que a fita, meu parça Desse jeito puta, você não é meu truta É igual mais uma volta Achou que já tinha acabado? Nunca É igual a volta da bala quando ela intercala na sua face FL quando pega no ramelão na base Tá ligado tio, agora pra argumentar O meu medo nunca foi O meu ego é pra minha mãe chorar Não, 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 ramelo na base No ramelo e tá gaguejando Acho que tu tá na guerra, cê não tem frieza Você tá ramelando O seu bagulho é gritar O meu bagulho é falar a verdade Porque os revoltados gritam Revolucionários agem Só que sempre que eu gritei Eu já tive meus motivos E eu vou te explicar O porquê que ainda tô vivo Porque o FL nunca contou minha sorte E conta minhas fraquezas Sempre foi ponto mais forte Na moral, na moral Aí, vamos que vamos O barulho é pra um só e com vontade máxima Porque afinal, vamos decidir quem que é o campeão Quem que vai tomar aquele salve Vários tapinhas na nuca Daquela forma Brincadeira maluca é essa Ah, parça É a atração da batalha Olha aí, você não lembra, não? Não, a batalha não ganhou Primeira vez Desculpa aí, desculpa aí Então Barulho quem gostou das timas de FLP Barulho quem gostou das timas de Basque FLP é o campeão, caralho Barulho Brincadeira Barulho Barulho E-mail Barulho Comि Big